É sempre nesta altura do ano que a Associação Cultural do Minho de Toronto organiza a sua Semana Cultural, celebra o seu aniversário e também faz uma grande festa de santoinho, mesmo à moda do Minho. A Associação Cultural do Minho encerrou as festividades do seu 32º aniversário com o Grande Arreal Minhoto, Noite de Santo Ímulo. Foi no Downsview Park onde milhares de portugueses se juntaram para conviver neste evento. Pelas 4 horas da tarde começaram com a grande sarinhada e churrascada de febras. Entraram os Zés Pereiras e os Cabeçudos. Logo a seguir, entrou o rei folclórico do Clube Português de Montreal. Na era, começou a desfolhada. Recolheu-se as espigas e iniciou-se a malhada do milho. Começam as atividades no palco com os convidados vindos de Portugal, o Augusto Canário e amigos. Já estou a sentir calores, já estou a sentir calores. Eu vejo tanta beleza, olha o calor com os amigos. Ai, puleis ter a certeza de uma festa mais bonita do que a festa portuguesa. Mas para a coisa ficar mesa, mas para a coisa ficar mesa, já vos vou dizer aqui. Eu gosto muito de festas, é para isso que eu nasci. Mas aquilo que eu gosto mais é das festinhas da Nadia. E a mulher portuguesa é a mulher mais bonita. E a mulher portuguesa é a mulher mais bonita. E a mulher mais bonita. E a mulher mais bonita. E aproveita a canção, só para vos recordar. Aqui nesta ocasião, eu até lá em Portugal. Ganhou a nossa seleção. Ganhou a nossa seleção. Although Icon Magazine geral. A churrascada continuava ao ar-livro. Olha aqui que coisa tão linda, olha só a verdura que ela tem, olha por aí. Iniciou-se o bailo com as marchas populares, o som do conjunto mexe-meche. O Rancho da Casa, grupo da Associação Cultural do Minho, também atuaram. O Rancho da Casa, grupo da Associação Cultural do Minho. Alguns dos jovens artistas presentes foram a Sandra Nogueira e Kayla Brito. Mas quando dançamos os dois, esquecemos o que vem depois. O frio do ar, não dá para parar, eu sou tu. O Rancho da Casa, grupo da Associação Cultural do Minho. O Rancho da Casa, grupo da Associação Cultural do Minho. A love, love, and affection Whether ever at all I want to come A rain will bring me to me I know that life won't break me When I want to come He won't save me I'm the rain just instead O canário voltou para o palco Enquanto foi servido o tradicional caldo verde A noite de Santo Inho continuou com o baile até à madrugada A noite de Santo Inho continuou com o baile até à madrugada A noite de Santo Inho continuou com o baile até à madrugada Parabéns a todos os elementos da Associação Cultural do Minho Por uma das várias atividades que organizaram nas últimas duas semanas Que terminou com a Festa de Santo Inho Agora temos mais bons conselhos dos nossos patrocinadores